Olá, eu sou a Carlota e vêm-vos mostrar os Fingerlings. São adoráveis macaquinhos que andam connosco para todo lado e reagem ao toque, ao som e são interativos. Se quiserem saber mais sobre estes macaquinhos, só precisam de ir ao YouTube da Concentra e ver o meu vídeo. Até já!